O Kartinja agora é a Racing Club, eu falei ainda há pouco que eles tinham uma pessoa totalmente voltada para a criançada e realmente tem, tá? Seu filho pode passar assim, olha, como esse, que é um japonêsinho espertíssimo e curtir todas as emoções como você, pai, curte, como você realmente gosta tanto. Kartin esporte nota 10, a criançada em casa, em férias, faz tanto tempo, deixa de aproveitar tantas coisas. Aqui eu tenho certeza que seu filho vai aproveitar bastante, vai fazer a festa, vai se divertir. E aí, tudo bem com você? Como é que é seu nome? Fácil. Marcio? Ah, é emocionante como uma pessoa de adulto. Você sente uma corrida de verdade? Você chamaria seus amigos para correr aqui? Chamaria. Então chama, fala, vem galera. Vem galera. Então vem, vem, traga seus filhos, suas crianças todas nesse período de férias de nota 10. Pai que corre lá tem que trazer filho para correr aqui. Na minha opinião, esse lugar, o Kartin Jaguaré Racing Club é um kart nota 10. Por quê? Ele tem um espaço muito bonito, um espaço bem transado, bem limpo, um bar nota 10. A pista lá com 790 metros é simplesmente fantástica, muito emocionante. E ainda agrega essa coisa de ter aqui um espaço voltado para a criançada. Portanto, vem aqui, você tem certeza que você vai adorar, tá? De segunda a sexta-feira, meia hora, os adultos, 35 reais sem consumação. De segunda a domingo, a criançada nesse espaço aqui, 20 minutos, 30 reais a bateria. De segunda a segunda, do meio-dia até o meio-dia e meia, na Avenida Jaguaré, 1133, telefone 869-4386 e 819-2647. Tem custo de pilotagem também, o lugar é sensacional, é ou não é? Então vem, você vai gostar.